Havendo coro regimental, declaro aberta a quinta reunião ordinária da Comissão da Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço o atendimento do presidente da Prasco, Sargento Fasena, em entender o convite e a todos os presentes que acompanham esta reunião aqui nas galerias. Também registro a presença do deputado Zilli, deputado Cadorim, deputado Pepe Colasso, deputado Sargento Lima. Muito obrigado pela aprovação do nosso requerimento e também por se fazer presente nesta reunião tão importante hoje. Submeto para discussão as atas da primeira reunião extraordinária da ata, da segunda reunião ordinária, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não havendo quem queira discutir, aprovado a nossa ata. Solicito a inclusão de um requerimento extra-pauta, requerimento extra-pauta de autoria do deputado Sargento Lima, de número 149, de 2023, com a finalidade de convidar representantes da Câmara Municipal de Joinville para apresentarem relatório final da Comissão Especial de Segurança nas escolas, nos termos do requerimento. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Passamos agora a palavra ao nosso convidado Sargento Facenda, presidente da APRASC, para que ele possa apresentar as informações a esta comissão de acordo com o convite aprovado pelo meio do RCC 129-2023. Abra a palavra, então, Sargento Facenda. Temos aí de 10 a 15 minutos. Bom dia a todos, meus irmãos de farda, paz do senhor, excelentíssimo presidente da Comissão de Segurança, ilustres deputados, irmãos aprascianos e demais presentes e a sociedade catarinense. Hoje, com humildade e determinação, estou aqui como presidente da Associação de Praças de Santa Catarina, APRASC, a maior entidade representativa de uma única categoria do Brasil, com cerca de mais de 15 mil associados. para trazer até os senhores as preocupações e os anseios daqueles que compõem as fileiras das praças policiais e bombeiros militares do Estado de Santa Catarina. Como é nosso dever e compromisso de estar sempre nesta tribuna para representar as lutas e as aspirações de todos que dedicam as suas vidas à segurança e ao bem-estar da população catarinense. Desde a nossa atual gestão, temos buscado reformular nosso modo de atuação institucional e governamental, colocando o diálogo e a construção coletiva no centro de nossas ações. Apesar disso, é o momento de trazer à tona algumas questões a respeito do comprometimento do Poder Executivo com a nossa parceria e atuação em conjunto. Trago às vistas de todos, novamente, o compromisso de campanha do governador Jorginho Mello, que nos assegurou que teríamos voz ativa nas discussões, já que somos uma referência quando o assunto é segurança pública. Estou dando problema aí, não é? É isso aí. É normal. Polícia Militar de Santa Catarina, melhor avaliada pelos brasileiros. O Estado de Santa Catarina recebeu a maior aprovação do país em relação ao trabalho realizado pela Polícia Militar de Santa Catarina, PMSC, de acordo com a pesquisa inédita da Genial Quest, divulgada na última semana, em abril. Recebeu 74 menções favoráveis. São homens e mulheres que ariscam suas vidas diariamente para proteger os cidadãos deste Estado. Se somos tão bons no que fazemos, por que a valorização não vem de acordo com a qualidade e excelência que nós temos entregado? Essa conta não fecha. Está aí que publicou nas suas redes sociais o que a gente comentou agora, que o nosso excelentíssimo governador, o qual ele colocou, publicou nas redes, que somos, então, um Estado seguro, o Estado mais seguro do Brasil. Muitas famílias, muitos brasileiros, muitas vezes deixam o seu Estado para vir morar em Santa Catarina, trazer a sua família, criar seus filhos, trazer empresas, gerar emprego e renda. Então, essa é a nossa preocupação de trazer aos nobres deputados da sociedade catarinense essas informações. E nós queremos que mais brasileiros venham para esse Estado. Porque lá, provavelmente, está acontecendo algo que, quando não se tem segurança, aquela família padece na mão da criminalidade. então, nos dá cada vez maior de nós, Santa Catarina, sermos, então, reconhecidos nacionalmente por ser um Estado seguro, a responsabilidade de nós, militares, ainda mais trabalhar em prol da sociedade catarinense. Outro tema muito importante que a gente também está alertando, conversando com as pessoas no dia a dia, trazer informações aos nobres deputados, o que está acontecendo, que é os suicídios e a saúde mental dos nossos praças, daqueles que estão na linha de frente, que muitos que estão aqui também já passaram por problemas, segundo há tantos anos que estão percorrendo o serviço militar. destaco essa grave questão dos suicídios entre nossos colegas militares e a necessidade de ações efetivas para cuidar da saúde mental de nossos homens e mulheres que atuam na linha de frente da segurança pública. Os números são alarmantes e não podemos aceitar que essa situação seja considerada como algo normal. Precisamos de apoio do poder público para implementar medidas que protejam a saúde psica emocional de nossos valorosos colegas. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tivemos um aumento de 54% nos registros de suicídios entre policiais e bombeiros militares no ano de 2022. Apenas nos últimos 90 dias, registramos três mortes por suicídio envolvendo militares catarinenses, aqui em Santa Catarina. Jovens que ingressaram nas nossas fileiras com plena saúde mental têm sucumbido ao peso da circunstância e isso é inaceitável. há poucos dias eu estava na minha casa, recebi uma ligação de um militar, de um bombeiro, um soldado, me falando sargento, eu preciso de um advogado que estão me acusando de umas situações que eu não devo. Passei o telefone para esse militar, ele entrou em contato com o jurídico, o jurídico conversou com ele, se colocou à disposição e dali alguns minutos eu tive a informação que ele se tirou à vida. E isso acontece praticamente todos os meses no meio de nós. quem trabalha na linha de frente, quem enfrenta vários perigos e tem os seus problemas diários, porque nós somos seres humanos. Claro que melhorou muito o nosso convívio interno com os nossos comandantes, entre nós mesmos, todo mundo sabe disso, mas o que acontece na caserna, não é verdade, deputado Sargento Lima, que eu faço referência, que é um militar que está entre nós, um deputado, somente aquele militar sabe disso. Inúmeros, inúmeros casos estão aumentando entre nós. E isso está sendo terrível para a nossa tropa. Inclusive, nós, como a Prasci, estamos contratando psicólogos, fazendo parceria para colocar a disposição dos nossos associados. E os números estão lá, alarmantes. Já temos cinco e vamos ter que contratar mais. Esta é a verdade. Os horários estão todos preenchidos, então, somente quem enfrenta esse tema que é tão importante entre nós sabe do que eu estou falando. E nós vamos fazer de tudo e eu tenho certeza que os nobres deputados vão nos ajudar. então era isso que eu queria falar sobre essa situação que é muito importante, que é suicídios e a saúde mental de nós militares, que afeta muitas vezes não somente aquele que está na ativa, mas também nós temos compromisso como todo, todos os homens e as mulheres daqueles que já fizeram muito por nós, que são nossos reservistas e nossos reformados. um outro tema muito importante que eu quero colocar para os senhores deixa eu pegar aqui, já vou passar, que é o bico oficial. considerando o problema crescente e agravamento nas condições de saúde mental de nossos militares, é certo que a proposta é em estudo pelas instituições para implementação do chamado bico oficial ou bico legal, na qual os policiais da ativa em seu horário de folga tenham a possibilidade e adesão ao programa da escola mais segura. poderá ser um agravante, visto que causará ainda maior a sobrecarga de trabalho aos militares da ativa, que por motivos de interesse à necessidade econômica serão pressionados a aderir ao programa. Sobre o bico oficial, eu preço aos nossos nobres deputados também a grande preocupação da prática. o porquê é que vai sobrar mais uma vez para os nossos guerreiros que estão na linha de frente. Todos que estão aqui sabem do que eu estou falando, que não tirava seu coturno praticamente, não deixava a farda praticamente lavar, porque nós tínhamos uma carga horária excessiva, nós trabalhávamos 300 horas por mês ou mais, não se tinha um descanso, saía de serviço quando chegava em casa, dali um pouquinho tinha que voltar porque já estava né Sargento Lima, de serviço escalado, teu nome estava na escala, e se você não arcasse que a tua responsabilidade era procedimento, você não enganjava, a tua vida acabava militar. E é isso que a grande preocupação nossa da prática com o chamado bico legal, o bico legalizado, é a volta daquele militar aí na frente, quem sabe, se for de maneira voluntária, mas amanhã depois, conforme a vontade do comando ou do escalante, você vai estar na escala, e se está na escala, você tem obrigação de estar lá, porque senão falta serviço, e você não consegue ir para um curso, porque o teu comportamento vai cair, ou simplesmente de fazer aí na frente, com cinco ou oito anos, de pedir continuar a carreira militar, porque você tem de cada três anos, você tem que fazer um requerimento para conseguir, e se você estiver abaixo no teu comportamento, você não consegue fazer um engajamento, um reengajamento, só para os senhores nobres deputados entenderem. então a nossa preocupação é que seria de uma maneira voluntária, ela se torna posteriormente obrigatória, e eu tenho certeza que aquele irmão de farda, aquele guerreiro, que ele trabalha hoje, doze horas, no outro dia, ele vai estar na escala, e ele não vai ter aquele descanso, que ele tem que ter o descanso para voltar a trabalhar, porque quem trabalha na linha de frente, numa cidade principalmente grande, como Florianópolis, Joinville, Chapecó, Criciúma, Blumenau, entre outras cidades, o tablet não para. Eu trabalhei até agosto do ano passado, atendia 30 ocorrências por turno, e muitas vezes você acionava, era 4, 5 ocorrências que entrava direto, você tinha que saber qual é que você atendia, aquela com maior gravidade, é claro, é isso a nossa preocupação como associação, é que o militar não vai ter o descanso merecido para voltar bem, para trabalhar, é isso que a sociedade, os catarinenses esperam, que quando aquele militar esteja dentro de uma viatura, que o seu parabrisa é seu escudo, que ele esteja preparado, que ele esteja no mínimo descansado para atendimento ao catarinense, é essa nossa preocupação como entidade, por isso que o bico legalizado é, no meu entendimento, em mais de 95 pesquisas dentro da associação, é contrária à associação, querem um militar, contrate, valorize os homens que tem, mas voltar com o bico legalizado, que é a hora extra no nosso entendimento, é nós retroagir no tempo, é voltar ao passado. Outra grande preocupação nossa como associação é o serviço militar temporário. No que diz respeito ao serviço militar estadual temporário, é com preocupação que observamos a sua tramitação sem a devida participação da Prássica. O que nós vamos falar, meus nobres deputados, levei essa preocupação ao presidente dessa comissão, deputado Gessé, que tem que ter uma ampla discussão. Claro que a gente tem a responsabilidade aqui, nós temos que ter a responsabilidade, porque tem alguns pontos que seria importante o amplo debate, mas não é por água ela abaixo, sem a participação das entidades e principalmente dos deputados e das associações e principalmente a maior de todas que é a Prássica, nós desenvolvermos um projeto dessa magnitude, aonde que vai mudar o rumo da nossa história, principalmente a grande preocupação da nossa categoria. Contratar 7 mil PMs, 3 mil PMs, são 10 mil, é o maior, é o todo efetivo, para que função, aonde que vai trabalhar, se vão trabalhar na linha de frente, esses militares provavelmente vão ter não um compromisso, como tem homens e mulheres daqui que são de careira, que se prepararam, que se dedicaram, porque eles vão estar ali, por um curto período de tempo, de emprego, e posteriormente vão sair dessa instituição, levando muitas informações com eles, e vão ser presa fácil para o mundo do crime, para as facções, sabe de tudo o que acontece, não só dentro dos quartéis, das unidades PMs e BMs, mas de comércios, de indústrias, daquele bairro, daquele local, a preocupação da Prasci, é isso com o militar temporário, você tem dinheiro, o Estado, você tem que contratar, seu Estado tem que treinar, dar equipamento, pagar o mesmo salário, se seja de maneira voluntária, então que torne, faça concurso de carreira e chama para carreira esses militares, seja policial ou bombeiro militar, se é tudo a mesma coisa, o gasto é a mesma coisa, eu tenho certeza que quem está aqui, quem está na rua, dando o nosso sangue, está na linha de frente, ele é de carreira, ele se dedica àquela carreira, mas um militar, nada contra, que vai ter um curto período de emprego, ele não vai, Sargento Lima, o senhor sabe disso, que o senhor trabalhou 30 anos como eu na linha de frente, não é a mesma coisa, e a grande preocupação que nós somos a melhor PM, o melhor BM do Brasil, a sociedade, os catarinenses falaram isso, amanhã esse, deputados, esse trabalho vai cair, vai começar a dar problema, os índices vão desandar, o que é benéfico, o que é seguro, vai se tornar aí, quem sabe, e amanhã vai fazer o que? Então, essa é a nossa grande preocupação como a maior entidade do Brasil, é, militar temporário tem que ter um diálogo, tem que chamar a prática, tem que ter os senhores também lá, porque os senhores vão ouvir dos militares que isso não é bom, um amplo debate, para depois nós tomarmos alguma direção de como será feito, esse será feito. Obrigado. 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 Demorando um pouco passar aqui, outro, outra grande preocupação de todos que estão aqui, principalmente aqui, sou grato a todos meus irmãos, principalmente que são nossos reservistas, nossos aposentados, como alguns chamam, mas nós somos da reserva renumerada, homens e mulheres que trabalharam por 30 anos, ou mais, pelo mínimo 30 anos, e tiveram mês a mês sendo descontado a situação da Previdência Social. Trabalharam de acordo com o que o Estado e as leis que foram descontadas real por real nas suas folhas de pagamento e foram para as suas aposentadorias com regras. Ficaram 30 anos obedecendo essas regras, descontando, aumentava, aumentava o desconto. E agora, de uns dois anos para cá, até por uma mudança de lei federal, nós temos que ser justos a 13954, que depois essa casa, em 2021, criou uma lei aqui, que é a 773, que tirou um teto que era 7.300 hoje, para pagar 14%, essa casa aprovou a lei 773, que trouxe esses 7.300 para 1.300. Quer dizer, vamos resumir a conversa, esses 6 mil reais que está sendo pago, o Iprev, os 14%, isso está afetando em torno de 12 mil famílias, está tirando esses mil reais do bolso desses militares que trabalharam muito em prol dos catarinenses. Este dinheiro que falta no básico, na alimentação, no remédio, no aluguel, é esses mil reais que está fazendo a falta no dia a dia, que desde 2014, em 10 anos praticamente, estamos indo agora, nós tivemos 20% de reposição, que deu 1.100, 1.200 reais no bolso de 80% do trabalhador da segurança pública, que é o soldado e o capo. Que esses 1.200 reais que veio o Iprev, que tirou 1.000 reais, e mais os 200 que deu o imposto de renda. Resumindo a conversa, não entrou nenhum real no bolso desses que estão aqui na sua frente. Esta é a verdade. então, nós temos que ter o compromisso, também temos uma lei para ter a paridade, a simetria, a 13954, é uma lei federal, mas nós temos o compromisso de dizer que esse dinheiro, ele não entrou no bolso, ele entrou e saiu. Então, nós temos que criar algo, meus nobres deputados, como os outros funcionários públicos, que eles também têm o direito, e nós militares também temos esse direito. Nós temos que buscar alternativa para trazer esses 1.000 reais pelo mínimo no bolso destes, porque eles estão com o mesmo salário de 2014. O litro de gasolina, um quilo de feijão, ou qualquer medicamento, qualquer alimento, principalmente, dobrou ou triplicou em 10 anos. Mas o salário desses que estão aqui na sua frente, ele continua o mesmo. Então, nós temos que abordar esse tema que é muito importante. É preocupante. E os senhores têm o nobre dever de nos ajudar, se assim for a vontade do coração. Vou me encerrar também, serei breve. temos outros pontos, mas eu não quero tirar o tempo dos senhores, porque a gente vai passar em gabinete, em gabinete para falar dos anseios de tudo aquilo que está. Isso aqui é todas as nossas reuniões que nós tivemos com o antigo comandante e nós fomos levando as nossas preocupações da questão do Iprev. Tudo isso. O que queremos? Queremos participar de modo efetivo da construção das políticas públicas e decisões que afetam a categoria. E não sermos surpreendidos por processos que transcorem sem considerar a percepção e a opinião e considerações da maior entidade representativa das praças do Brasil. Queremos reafirmar que a nossa busca não é somente por melhores condições para os nossos associados, mas sim por um sistema que valorize e respeite esses bravos homens, esses bravos mulheres que estão aqui na frente, que colocam suas vidas em risco diariamente para proteger a população catarinense. Nós, da APRASC, estamos aqui para dialogar, construir, lutar por segurança pública de vez mais eficiente e justa. gostaria também de colocar que nós temos várias lutas, Ergon, o cartazinho faz um favor, que tudo isso que está nos afetando, meus irmãos, que é o grau acima que nos tiraram, que era um direito, que todo militar, que era a única situação que ele, aqueles mil reais que está fazendo muita bolsa na nossa falta, fazendo falta no nosso bolso, de nós termos uma data base, só assim vai garantir que toda vez que passa um ano nós temos aquele X de percentual da inflação, de termos a questão do Iprev, de termos a nossa luta eterna, nobres deputados, que foi aprovada nesta casa em 2002, que é a 254, grande luta, Jessel Lopes, que travamos aqui a leição passada. e dizer também para mim será dirigir a minha palavra ao nosso excelentíssimo governador do estado, Jorginho Mello. Governador, o senhor é lá do oeste como eu sou, sou do oeste com orgulho e eu sei que a sua palavra, como a minha e de todos que estão aqui, tem valor. o senhor nos garantiu antes da eleição, queria chamar a Pras, que todas as vezes que era possível para todos os projetos que falavam em segurança pública, de nós desenvolver em conjunto. O senhor fez vários vídeos, inclusive com militares que estão aqui também, queria nos valorizar, queria nos dar devolver direitos e eu tenho certeza, meu governador, que a sua palavra como a minha, ela tem esse valor, ela tem esse peso e eu tenho certeza que o senhor vai amanhã depois nós vamos estar junto aí para ir lá com diálogo, com respeito, sem colocar faca no pescoço, como a gente chama no interior, ver a possibilidade do nosso Estado e desenvolver luta por luta, trazer tudo que é possível, quando que é possível nós vamos buscar, isso é porventura, tiver algo que impeça a gente ter a responsabilidade de trazer para os senhores que naquele momento não for possível, mas com respeito, com diálogo, não é verdade, deputado Zílio, com respeito, com diálogo, sem estar brigando, ofendendo, porque eu tenho certeza que juntos nós vamos achar saídas, né, deputados, sabemos do compromisso, como ele achou a saída, que os senhores aprovaram há poucos dias, que foi a escola gratuita, que o governo mandou para essa casa, não era, os senhores foram ajudando, foram colocando as suas ideias e deu certo, aprovou, tenho certeza que os senhores vão olhar para essa categoria, pessoas aqui, com a cabeça branca, que fizeram muito por nós, juntamente com o governo, de nos ajudar, de resolver uma situação por outra situação, devolver esses mil e poucos reais, de forma urgente, mil e quinhentos reais, porque estão com o mesmo salário de 2014, toda a categoria, e aqueles nobres que estão na linha de frente, que eu para a brisa eu escuto, que estão aí segurando esse Estado, para vir o empresário, para vir a família, para ser protegido, para vir morar em Santa Catarina, que é o Estado mais seguro, para trazer emprego direndo, porque quando que eles vêm para cá é por causa disso, os senhores vão nos ajudar, então, meu muito obrigado, eu agradeço, peço desculpas se eu fui um pouco além, Deus abençoe todos os meus irmãos de farda e meus nobres deputados. Muito obrigado. Obrigado. Quero agradecer a fala do presidente da Prasci, e dessa forma, abro, então, a palavra para os senhores que gostariam de fazer breve considerações do tema, e para iniciarmos a discussão, abro a palavra para o deputado Sargento Lima, e também registrar a presença online do deputado Napoleão, vice-presidente dessa comissão. Muito bom dia a todos. Vou tentar ser breve, mas eu preciso do tempo necessário, senhor presidente, até para me aproximar mais de algumas pessoas que não me conheciam. Quero iniciar parabenizando o deputado Jessé Lopes, que não é uma grata surpresa para mim, porque bem o conheço, que de iniciativa própria tomou a decisão de nos convocar hoje para estarmos aqui hoje discutindo um assunto importantíssimo, no meu entendimento. Então, sinta-se parabenizado, deputado Jessé, é um orgulho muito grande ver a forma carinhosa com a qual o senhor abraçou essa causa que, dentro do Estado de Santa Catarina, eu vejo como uma das mais nobres a serem abraçadas por um parlamentar. Quero transferir também o meu abraço, o meu respeito ao deputado Zilli, que se encontrava aqui, deputado Pepe, mais um representante da região sul do Estado, e quero também parabenizar e cumprimentar de forma muito cordial o deputado Cadorim, que é da minha cidade, da cidade de Joinville, e nos ajuda aqui também como uma voz muito atuante, o que me traz bastante orgulho dessa vigésima legislatura pela qualidade dos parlamentares que aqui estão. Vou me apresentar um pouco para cada um dos senhores que nós não tivemos o contato ainda que deveríamos ter tido. Não foram 30 anos, foram 23 anos, porque quando nós somos eleitos dentro ainda em serviço, você é transferido automaticamente para a reserva. Tenho orgulho muito grande de dizer que durante esses 23 anos eu trabalhei exclusivamente no operacional. Eu não me lembro da polícia militar de eu não estar dentro de uma viatura. não trabalhei interno no quartel, não que seja demérito, é muito mérito o trabalho que é feito interno pelos nossos policiais militares, mas sempre trabalhei na viatura. Com muita propriedade, daqui a pouco vou fazer menção a ele, mas o sargento Facenda lembrou de um tempo em que nós realmente ficávamos à disposição do escalante para colocarmos as nossas horas extras em funcionamento e geralmente era na semana ruim a gente fazer esse cálculo. Aí tinha jogo de futebol, tinha evento, festa, enfim, e tudo isso acarretou numa progressão minha dentro da carreira como militar, que embora seja muito grato à polícia militar, porque ela colocou o pão em cima da mesa da minha casa, para mim, para minha mulher e para meus filhos durante muitos anos, mas também eu tenho certeza que eu deixei de ver hoje o meu rapaz que está mais alto do que eu crescer, isso eu sei bem mesmo, entre uma operação veraneia e outra, enfim, tudo isso. Então, sei muito bem de que lado, quando a gente está nas mãos das pessoas a nossa vida, onde que nós somos colocados, nosso barco, ele sempre teve um capitão, um comandante que dissesse para onde que a gente vai e a gente sempre rezava que a cada troca de comando que fosse um bom comandante, porque isso dependeria do nosso futuro. Quero falar do sargento Facenda, que também não é uma surpresa para mim, que com essa humildade que lhe é característica e mesmo sempre agindo de forma muito humilde e simples, tem feito um excepcional serviço na Prasci pela educação, pela responsabilidade que ele conduz às coisas. Nenhum de nós, quando atendíamos uma ocorrência, nós íamos para o tudo ou nada, porque a gente sabe que o risco era muito grande. A gente sempre tentava conduzir ela da melhor forma possível. E eu vejo hoje o Facenda fazendo isso, nunca levando a situação para um tudo ou nada, para que não haja a oportunidade de acabar acarretando no nada. E assim, senhoras e senhoras, eu também levo o meu mandato, do qual tenho muito orgulho. 45 dias antes da eleição, eu fui colocado na escala de serviço até a meia-noite. Esse foi o prêmio que eu recebi. Por isso que eu tenho orgulho de ter chegado aqui por méritos. E o senhor pode ter absoluta certeza, não foi ofendendo ninguém em grupo de WhatsApp que eu cheguei aqui. Foi tratando todos com respeito, mesmo sendo alvo de ofensas. O Sr. de Facenda foi abordado temas muito importantes para mim aqui, que fala sobre bico legalizado e bico ilegal. Então, eu pontuei alguns deles ali. deputado Cadorim, quando nós assumimos uma bandeira de liberal, deputado Cadorim ainda se encontra aqui? Não, está ali fora. Quando a gente assume uma postura de liberal, nós temos que realmente transferir isso em tudo aquilo que a gente faz. Eu fico me questionando por que o indivíduo lá fora tem a oportunidade de ter um, dois, três empregos quanto achar necessário da sua capacidade para realizar. Então, eu acho que não deveria, meu entendimento, e eu quero trabalhar por isso e preciso do apoio de vocês, que não exista nem o bico legal e nem o bico ilegal. Que simplesmente se estenda a possibilidade do servidor público da polícia militar fazer o que bem entender e optar por fazer na sua folga. Não minto para ninguém e nunca foi algo que eu escondi. tudo o que tenho hoje é devido ao bico e a PM, que não deixei de fazer desde quando me formei aluno soldado. Frente de panificadora, frente de bar e foi indo. Existe até uma progressão nisso e com um amigo, outro amigo indica outro, mas tudo que eu conseguia adquirir a mais na minha vida foi dessa forma. E como se eu estivesse fazendo algo errado, como se eu estivesse fazendo algo ilegal, como se eu estivesse cometendo um crime, espera aí, eu estou fazendo um trabalho, aí durante muito tempo dei aula também, paralelo à polícia, como se eu estivesse fazendo algo errado. Eu me sentia culpado de estar dando aula. Então, como liberal que sou, e eu tenho esse entendimento, cada um na sua folga que veja das suas prioridades, da sua necessidade, se tem oportunidade de fazer um excelente negócio, seja ele no comércio, na área da segurança, na área da educação, porque esse direito é estendido a todos os outros servidores, menos aos militares. Cada um sabe e deve saber organizar muito bem a sua vida. Fico muito contente aqui dentro, aqui, de ver que faço parte de uma movimentação parelha, ou seja, eu me sinto entre os pares aqui. E gostaria que cada um de vocês, que são formadores de opiniões, ao retornarem para as suas cidades, falassem com os mais modernos e falassem, o antigo uma vez acaba, uma vez ele se desestimula, eu sei que muitos aqui poderiam não estar aqui por questão de próprio problema de saúde. também é a hora de despertar, Sargento Fazenda, que a hora do moderno vai chegar, porque a gente parece um encontro da melhor idade em todo lugar que a gente vai. E detalhe, vocês estão buscando coisas que vão beneficiar esses caras daqui a alguns anos. Então, essa preocupação devia ser muito latente daquele que está lá fazer parte de uma reunião ou de uma associação não é crime. então poderiam se sentir muito à vontade de estar aqui. O pessoalzinho que está com o cabelinho bem pretinho, está magrinho ainda, poderia estar sentado aqui porque o momento deles vai chegar. Então, isso aí talvez seja mais uma bandeira Sargento Fazenda, Praski, Sobrinho, de falar, a reserva chega para todos ali dentro. Do temporário, que foi outro tema que o senhor abordou ali, é alvo, sim, de discussões, nós já sabemos que houve no passado CFO e foram sacadas pessoas ali de dentro, que estavam sendo financiadas por uma Zorcrim, pelas organizações criminosas. Então, a gente não está falando de algo fantasioso, algo que realmente já aconteceu. Gente que fez a faculdade de direito, fez o curso preparatório pagado por facções criminosas para entrar dentro da corporação. então nós temos que ter um cuidado muito grande. Para quem já viveu dentro da caserna, sabe muito bem que aquela pessoa que se dedicar um pouco mais a descobrir o que está acontecendo, mesmo estando no expediente, mesmo estando fazendo um serviço administrativo, vai pegar aquelas informações que são as principais. É alguma tecnologia? Não, é escala de serviços, é saber onde que você está, saber onde tem uma viatura, enfim, isso aí tem que ser muito bem discutido. Por outro norte, aí sim que é o tema que nos traz aqui, temos que colocar na balança o seguinte, esses temporários, será que eles iriam contribuir para ajudar a corrigir a nossa previdência de alguma forma? Se é essa justificativa, que se coloque ela no papel e nos apresente como ela vai ser feita. então eu tenho um cuidado muito grande com isso, porque alguém pode ter uma maravilhosa ideia, nada impede, a gente pode ser assustado por isso a qualquer momento e alguém fala, não, isso aqui vai realmente ser útil para a previdência daqueles que já estão aguardando por aquilo. Perdão. Gente, até nós vamos ter que falar um pouquinho de passado só para justificar, até 2004 não havia o pagamento, nós não, nós vivimos uma realidade diferente do que é hoje, até o ano de 2004, desde a classe, desde o lado patronal, assim, dizendo, não se recolhia. E nós, a partir de 2004, nós estamos vivendo uma sequência, uma após outras, de uma série de ações que vieram para contribuir para o desequilíbrio da previdência. Erros sucessivos de governos que nos trouxeram até aqui. Verdade é que, hoje, na parte da manhã, o governador do Estado estava reunido com o presidente do Iprev, nessa parte da manhã, hoje, eu sei disso, porque participei de parte da reunião de forma remota. Nós estamos ali muito imbuídos, estou falando nós, deputados, porque eu sou do Legislativo, em saber se aproximar disso aí e não trazer falsas esperanças ou um noticiamento de algo que não seja tangível, que não possa ser alcançado. Algumas medidas para amenizar, de alguma forma, um déficit na previdência que chega a seis bilhões de reais ano. Seis bilhões. É isso mesmo que vocês vão ver. Esses recursos, Sargento Facenda, eles saem da fonte 100, ou seja, cada um de nós aqui é duplamente prejudicado. A gente não é prejudicado só de uma forma, a gente é prejudicado de outra forma também, por quê? Porque, assim como nós estamos pagando por algo, nós, quando sai o recurso da fonte 100, nós deixamos de receber isso na nossa cidade, nas nossas estradas, na saúde nossa, no posto de saúde, na educação, na infraestrutura de malha viária, porque foi tirado da fonte 100, seis bilhões de reais. Então, muitos de nós aqui viajamos para chegar no dia de hoje, eu vim de Joinville, eu venho para uma rodovia que é concessionada, eu pago ali o pedágio para passar, mas quem veio do oeste, veio do sul, passou por algumas rodovias estaduais que estão em péssimas condições. Então, esse recurso que a gente fala, esse dinheiro que é retirado para cobrir um furo da Previdência e que deixo bem claro que não é culpa minha e nem de nenhum dos senhores. Como eu disse, de 2004 para cá foi uma série de erros que foram tomados. Então, nós temos alternativas aí que é de chamar demais servidores do Estado, isso é uma, para fazer parte de um plano, fazer, adotar um plano de Previdência também, isso a gente pode fazer, manter a nossa reserva de 170 mil servidores, chamá-los também para responsabilidade, ou seja, não colocar todo o peso da contribuição no caso do que está sendo discutido aqui dos 14%, daquilo que o Sérgio Fazenda falou que se aproxima de mil reais, somente nas costas de uma parcela do servidorismo. Então, nós temos que chamar essas pessoas para dentro. Tem a questão dos royalties de petróleo para esse ano, que podem ser usados para suprir, são dois planos que existem, são os royalties de petróleo e também a questão de imóveis do Estado, que tenta-se, a partir de um trabalho conjunto ali dentro, criar um fundo imobiliário do Estado de Santa Catarina para tentar diminuir de seis para quatro bilhões de reais. ainda fica quatro bilhões de déficit ainda. E quando nós tiramos esses seis bilhões da fonte 100, nós estamos dizendo, olha, não tem recurso para uma nova escola, o que nós precisamos. Deveria, sim, estar sendo formado de mil a mil e quinhentos policiais ano, formados, não chamados de forma temporária, formados, escola de soldado, formado, para que a gente conseguisse pegar uma pirâmide de que hoje está assim, quando ela deveria ser assim, a base ser maior. Então, um número maior de pessoas contribuindo para ajudar aquelas pessoas a compensar justamente esse 14% lá, quando ela está aposentada. Então, foram assuntos que foram discutidos hoje na parte da manhã. Um fundo imobiliário, tentar capitanear o máximo possível desse plantel de 170 mil servidores que estão no Estado, para que eles possam de alguma forma amortizar um pouco esse valor excessivo de uma sucessão de euros que trouxe a gente, o gasto total é 10 bi, quatro nós conseguimos recolher, seis nos faltam. Então, achar esse equilíbrio é importante. Já recebi de muitos dos senhores e quero agradecer pela forma carinhosa para concluir, tá, presidente, a forma carinhosa, a forma honesta e franca que sempre entra em contato comigo pelo meu telefone. Recebi o vídeo do governador se comprometendo, vários vídeos dele em ajudar e, de forma alguma, eu iria pressionar o governador nesse momento aqui a tomar uma decisão que lá na frente, dentro de quatro ou cinco anos, nós poderíamos estar aqui nos reunindo devido a um ato impensado agora a tomar uma decisão errada e que possa, sim, daí severamente estar prejudicando a nossa Previdência. Ele tem pressa, já falo para os senhores, tem pressa. Eu acredito que em setembro já apareça essa agente de fazenda o primeiro desenho disso. Infelizmente, não é com a polícia que a gente discute isso, é com a Secretaria de Estado da Fazenda e com o Iprev, principalmente a Secretaria de Estado da Fazenda, para que a gente consiga falar assim, olha, a partir de setembro a gente tem um espelho para apresentar para os senhores. E, de forma nenhuma, aí falo para a Prasque agora, falo para a Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, que isso está sendo feito como uma imposição de um plano pronto para setembro. O deputado Gessé, que preside essa comissão, o deputado Sargento Lima, que está aqui, do qual tenho muito orgulho de fazer parte dessa comissão, nós estamos dispostos, sim, a ajudar com a opinião de vocês, é dessa forma mesmo que funciona, nós somos a caixa de ressonância dos anseios e dos desejos de cada um de vocês, para isso e por isso que recebemos o voto para representá-lo, e mesmo aqueles que não votaram em mim, represento cada um deles, da mesma forma, até porque o meu salário vem da mesma forma, o deputado Gessé, Idem, um homem muito íntegro, muito honesto, e nós vamos envolvê-los nessas decisões daqui para frente. Mas é preciso que, primeiro, antes do deputado levar para o governo, que ele tenha três, quatro possibilidades e alternativas na mesa para a gente discutir, até porque, senão, a gente vira o piano de uma tecla só. E, para a conclusão, deputado Gessé, toda vez que me perguntam sobre a minha postura como deputado, e eu já falei isso para o sargento Sobrinho, esse amigo, esse irmão que eu tenho lá em Lages, lá pessoa que eu tenho muita admiração, sargento Clayilton, que se envolve na política, isso eu fico muito, muito feliz com isso, e falo assim, qual uma das suas principais missões? aqui dentro, como deputado, é provar, não para vocês, porque por obrigação deveriam me conhecer, mas provar para o civil lá fora, que vale a pena você ir na urna e votar num sargento da polícia militar, independente de quem ele seja e da região que ele seja, que isso se transformasse num símbolo de qualidade, num selo de qualidade, num selo de padrão. Por isso que nós estamos ali dentro da, trabalho nas questões de terras indígenas, nas questões do agronegócio, eu me enfio em absolutamente tudo para poder mostrar para o civil lá fora, não para quem está dentro da minha casa, que a princípio, nós deveríamos viver num espírito de corpo hermanado, mas para poder dizer para vocês que vale a pena sim votar no sargento. Amanhã, depois, qualquer um de vocês está colocando o nome na urna, e é importante isso. Um deputado que mostrou para o civil que nós não somos um piano de uma tecla só, que nós não trabalhamos exclusivamente como representante de uma associação ou de um sindicato aqui dentro. Obrigado a todos vocês que sempre entram nas minhas redes sociais ali, no meu WhatsApp, nos grupos de WhatsApp e deixo a opinião de vocês. Podem ter absoluta certeza. O carinho, o respeito que eu tenho por vocês é muito grande. Deputado Jessé, obrigado pelo tempo que me foi dispensar. Desculpe eu ter passado um pouco me justificando do tempo, mas a gente não teve essa conversa franca ainda. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sargento Lima, sempre falando com muita propriedade sobre os temas da polícia, não é diferente de vindo da corporação. Não poderia, neste dia tão importante, essa singela oportunidade que a gente proporcionou para os policiais, principalmente os da reserva, poderem vir e tratar do tema, vieram de tão longe, então nós temos que valorizar, por isso não faria sentido algum a gente interromper as falas por conta de tempo. Vamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Queria desde já agradecer as palavras também, deputado Sargento Lima, pela consideração, e isso me deixa muito honrado, uma vez que a polícia, ela tende a ser o corporativista, e isso é inerente à classe, e quando a gente conquista, sendo civil, é uma oportunidade de ser bem-visto, poder ajudar de forma orgânica, de forma natural, e a gente é aceito dentro deste círculo, e nos deixa muito honrados. e dessa forma eu fiz e conduzi o meu mandato em parceria a vocês, sempre de forma muito singela, muito honesta e muito sincera. Fui deputado, fui professor de jiu-jitsu por 10 anos, de forma voluntária, sou dentista por formação, odontólogo, e nessa oportunidade eu conheci, por conta do esporte, da defesa pessoal, muitos policiais, militares, bombeiros, na reserva, agentes penitenciários, policiais civis, e que durante... fiz muitas amizades, e a gente saía do treino, ia para um churrasco, ia no posto tomar um guetorei, eles contavam os problemas deles, que tinham no trabalho. E quando eu me elegi, foi natural eles começarem a me procurar para trazer essas demandas deles, e foi onde eu comecei a ter uma atenção e um carinho muito especial por todas elas. Logicamente, nós tivemos uma situação diferente, mandato passado, mandato agora. Nós tivemos antes um governador que não nos ouvia, que tinha vergonha da gente, não tinha a mínima pretensão de colaborar com as nossas pautas, não gostava, ele tinha vergonha do PSL daquela época, ele tinha vergonha do Bolsonaro, tinha vergonha. Então, nós não conseguimos construir uma ponte por diversas situações, por diversas ocasiões, por muitas coisas. Mas hoje nós temos uma oportunidade diferente de alguém que nos ouve, que nos atende, que nos atende sentado. O Moisés me atendia em pé, não tinha a mínima condição de conversar com ele. E hoje nós temos uma ponte que nós temos que tentar fazer de tudo para não queimá-la. Nós ficamos quatro anos sem ponte, o que nós ganhamos? Só porrada. Claro, nós vamos usar aqui a tribuna para falar, para bater, para criticar. Quando veio as questões, principalmente da lineária, nós travamos uma guerra aqui, eu, Lima, o Facenda e toda a Prasque. Já estava queimada a ponte, era difícil nós conquistarmos alguma coisa naquela oportunidade, mas nós temos que tentar. Mas hoje a ponte está construída. Toda vida que eu vou lá, que eu sou recebido, eu falo da pauta de vocês. Eu pergunto, e aí, governador, o Iprev? E aí, governador, o Grau Acima? E todas as outras pautas que chegam a mim rotineiramente. E, por surpresa, passei isso, inclusive alguns tiveram oportunidade de ver a postagem. Na última vez que eu conversei com ele sobre isso, ele falou, não, já botei para estudo, já está em análise no Iprev, para que a gente possa ver a possibilidade de fazer uma revisão dessa situação. Então, já tivemos um avanço. Conversando, não é tocando pedra daqui, é conversando, indo lá, sensibilizando, ele nos ouvindo, eu falando da situação de um, de outro, está difícil, estamos prestes. Mas tudo é dinheiro. Nós sabemos que é um direito, nós sabemos também que foi tirado, mas nós sabemos que há um investimento a ser feito e nós temos que ir com cautela e com calma, para a gente ir conquistando. Temos que estar cientes também que não será uma conquista do zero a cem, não será uma coisa que vai vir perfeito como a gente quer. Vamos aceitar o que vier, continuamos lutando para mais, para que a gente possa ir conquistando. Lembrem da última oportunidade, de um aumento lá em 2019 ou 2020, que queríamos tanto, o governo quis dar tanto, no final ele não deu nada. Se a gente tivesse aceitado, já teria uma condição melhor e assim a gente vai trabalhando. Por isso eu entendo a condição do presidente da Prasco, do anterior, o do atual, de muitas vezes ter que rebolar, aceita aqui, segura aqui, depois aqui, e as pessoas às vezes não entendem, não compreendem, mas a gente entende a situação. Porque às vezes o governo não pode ou não quer, dependendo de quem for, não quer dar tudo que a gente gostaria, mas vamos aceitar, o passinho de cada vez e vamos construindo. É dessa forma que a gente tem que trabalhar. Com relação ao bico, legalizado, com relação aos temporários, também foi uma preocupação. Na outra oportunidade, nós tivemos a sorte, diria, porque estava dominado e a gente conseguiu derrubar o temporário naquela oportunidade por um voto, mas era um projeto totalmente diferente do que hoje desenhado. Era muito mais agressivo, tinha uma porcentagem, era policial na rua, eram vários policiais temporários, era um projeto muito mais agressivo para a polícia militar. Hoje, nós cobramos, semana passada, tive a oportunidade de sentar com o comandante-geral, questioná-lo sobre a situação do temporário, a situação do bico, legalizado, que também é uma preocupação de quem está na atividade. E ele nos garantiu, depois de uma cobrança, dizendo que aqui nós não vamos aceitar policial temporário na atividade de fim da polícia. nós não vamos aceitar que o bico seja imposto para todos, a não ser para quem quiser, de forma flexível e, claro, na lei. Então, a gente pôde cobrar, ele disse que é tranquilo, a princípio não existe nada muito encaminhado, existem estudos, existem análises, mas nós já demos o recado. Aqui na Lesc, esses itens, dessa forma, não vão passar. E ele nos garantiu que dessa forma não virá para a Assembleia Legislativa. Então, a gente vai fazendo a nossa luta. Nem sempre estamos lá no plenário, batendo, falando porque nós temos portas abertas lá no comando, nós temos portas abertas no governador e tenho certeza que eu, deputado Lima e outros, estamos por vocês lutando diariamente pelas pautas de vocês. Não vem a melhoria, não queremos que piorem, mas nós vamos lutar para sempre melhorar passo a passo e cada semana, cada dia, cada mês, que a gente puder conversar e vamos estar levando a demanda de vocês. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, espero que tenham gostado dessa singela oportunidade que a gente pôde criar aqui na Comissão de Segurança Pública de trazer o tema, de trazer a pauta. Está ao vivo, vai estar disponível as falas dos deputados, vai estar disponível a fala da Praça para que vocês possam reverberar e lutar cada dia a mais, fortalecer a frente da luta de vocês. Estamos juntos, contem conosco aqui na Segurança Pública. Obrigado. Obrigado. 捜 conosco. Obrigado. 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 Obrigado.